O senhor acredita que a sua busca, como eu ouvi nos meus filmes que foram apresentados pela maioria da gente, a sua busca por expor conflitos e sentimentos em obras que fabricam autocríticas ao expor um fato marcante pessoal do entrevistado tenha vindo de onde? Como é que nasceu essa busca do senhor por fazer essa esse conflito? Eu me chamo de você, entenda isso. O senhor é me chamo de tio em seu portão. O senhor é me chamo de tio, vai e vai e vai e vai. O senhor é me chamo de Deus chamar de você. E até ele falou, agora é coroa, agora é o seu peito. O senhor é me chamo de você. Não, isso nasceu, né? Nasceu. Quando eu vi o tio em meu porto, eu vi alguns poucos que eu vi lá, e eu conversava com as pessoas. E por acaso, eu vi uma entrevista, uma entrevista, uma entrevista, uma entrevista, e uma palma, é uma conversa. E nessa conversa, eu quero saber saber quem é aquele outro que está na frente. Eu sei que está dentro de uma tela, vai dentro de mim, e vai contar o que ele acha que ele é, não o que ele acha que ele é, não o que ele acha que ele é, eu acho que ele nem sabe o que ele é. O que ele acha que ele é, ele vai se inventar dentro de mim. E toda pessoa comum, ele pode inventar exagerando, não dizendo a verdade, ninguém é verdade. A verdade é que, se você for no Google, você tem lá, o milho do Deus do Toro, tem essa milagre, o que os queridos vão ter que estar ali. Nesse caso, não tem nada ali, porque são homólogos. Então, as pessoas conversam e dizem, ah, eu fui feliz, infeliz, não quis, 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 não quis. Não quis, 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 não quis É o motivo da história, porque personagens que falam, falarem, não é saber português, falarem é ter força. E às vezes experimenta o processo, às vezes se expressa. Também são grandes personagens. E daí na filmagem, quando isso acontece, daí trata de saber o vídeo, ficar vazio e ouvir o que o outro tem que fazer. Não acontece, não. Não vou confiar, não quero. Gasto um filme para dizer e tal coisa, jamais não faço isso. Não tem mensagem. A única coisa que eu quero é tentar entender o ponto de vista do outro. Mas não tem que estar vazio. Eu vou no lixo, tomar lixo, e vou falar para os caras, não quero que você quer, não. Não, nem quando você quer. Então, foi o lixo. A gente tem que dizer, não, porque ele vai ficar no mandato. Isso não é intelectual da pessoa, isso, porque eu queria ir no inferno. Mas lá, o povo que está teve, o povo que está teve, mas o senhor disse, não, tem dois piores do que isso. Não, eu tomo a vitória do meio do lixo. Perfeito, eu não sei por isso. O lixo é terrível, mas é real. E não, o povo nos telefóricos, não é bolado, eu sei que o inferno, eles só derrotassem. Claro, o que o governo, tudo, se eu não vi na tripa, no centro. Então, opiniões muito interessam. A minha opinião é só aquela. Salvo se eu, que me alquente, é uma coisa da tripa. Eu chamo da tripa, do figa, da resistência de vida. E esse troço, eu gosto de fazer, eu acho que eu faço bem. Não só isso, eu gosto de fazer razão. E, na verdade, o problema que se coloca são as éticas. Há pessoas que dizem que são espantosas, que eu mesmo digo, mas, se isso não nos diremos, a senhora vai ser criticada por outros homens. E, a coisa que eu digo, agindo, é no meio da cobra, sabendo do que eu livro. E dizem todos que podem desmanalizar as de lum等一下, como ela vai, porque ela vai levar para um pacto para ti e aquilo nele, não seja pergunto. thousands salt sıyorum viol она Drepa Roa-Xeo faz o transporteiro viral, De uma equipe, Vert ultrapass enabled, e isso tem escolha de controlar a gente. O que acontece? Você não vê alguma coisa? Mas, a pessoa tem claramente. Ela insiste que não tem problema nenhum. Quando eu vi esse jogo certo, eu disse que tinha uma pessoa extraordinária. A história dela era extraordinária e ela contava que qualquer pessoa disse que seria um sucesso. Fazendo isso, dez reservas, a senhora não pode ser isso. Tem que conseguir fazer o que? Eu tirei. Você tem que proteger o outro. Eu tenho que proteger o outro. Eu tenho que proteger o outro, pelo menos ela, e o animal era um avô, ela estava com os patólicos. Agora, ele está com o outro. Eu tenho que proteger. Agora, ele está com o outro. Eu tenho que proteger o outro. Eu tenho que proteger o outro. Eu falei, isso é só um pouco mais. Esse cara, ele está com o outro. Eu tenho que proteger o outro. Eu tenho que proteger o outro. Eu tenho que proteger o outro. Então, eu que refleto. Ela, ela me... Que é o maluco. O pessoal mesmo diz que é caro do mundo. Eu disse, claro que a senhora sabe que agora. Você sabe que está dizendo isso. Está mais devido. Do jeito que a gente conhece. Do jeito que a gente vê. Do jeito que a gente vê. E ela diz que, cara, eu não tenho problema. Porque a minha mulher, a senhora sabe. A senhora sabe. A senhora sabe. O pessoal, a senhora sabe. E, por isso, dá um jogo. Não mudou. Até os pais, não mudou a vida dela. Fala do que isso. Já se trouxe. Então, é um jogo muito difícil. Que eu não quero ver. Porque, até ético. É a ficção. Que lida muito por mim. Espera. Você vai contar um pouco. Eu já fui mais 20 pessoas. Eu, pelo menos, eu não vou contar um pouco. Eu não acho que não é um personagem. A senhora está lá. O ator é um personagem. A Milana, a Manuela, ela fala da Manuela também. Eu não sei se, mas ainda não. Qualquer outra. Então, ninguém tem que chamar de problema. Uma pessoa real. É diferente. Você pode dizer, a pessoa real diz e faz aquelas coisas. Então, todo momento, a gente está preocupado. As questões éticas. Do jeito mais. Isso é uma grande diferença da ficção do documentário. É uma pessoa que diz, meu, existe. Não existe, não existe. E é claro, daí você não pode. Os cegas forçaram para as pessoas. Não quer ela vir, não quer ser convidado. Não quer ser convidado. Não quer ser convidado. Não quer ser convidado. Mas pelo fato que a comunidade de outras pessoas não vêem lá, e não identificam a natureza, elas dizem coisas de seu jeito. Então, eu tenho que votar só que as pessoas que eu acho não são convidados. É despedidos. De mal, nós proibimos. Na realidade, nunca voto personagens. Vocês votam personagens que são tão convidados como eu e outras pessoas. Eu não tenho um cara que é um coração. Ele não é digno de um cara. Irmuito é assim. Não importa o que vocês estão falando. Aquilo vai ter uma conta, ele é que tá. Ele vai chorar e vai ter uma conta muito. E eu acho que aquilo de uma não é digno. A abundância, esses instrumentos não é. E aí, ele não vai ter que ver com isso. Mas não é o que é o que é o que é. O que é? A famosa, a famosa poema do Fernando Pessoa, quando muito bem, falou todas as cartas de emoções e dicas. A você era todo dia falando, é muito feliz, é muito feliz, é muito feliz, é muito feliz. Então você fez colocar uma boa concentração de coisas que, dependendo do contexto, o pedido passa a ser coente.